Constantes bombardeios atingem a cidade de Marta Kert, no nordeste de Nagorno-Karabakh, desde o final de setembro, onde tropas do Azerbaijão e forças separatistas armênias disputam o controle da região. De acordo com o prefeito Misha Giyurian, os combates destruíram cerca de 30% das casas do município, mas as perdas podem ser ainda maiores. Como avaliar agora? Os confrontos têm que parar para irmos às ruas e avaliarmos os danos. O prefeito administra a cidade a partir de um porão com um escritório improvisado, com dois telefones fixos e um fuzil AK-47 encostado na parede. Quando está calmo, tudo vai bem. Mas quando há bombardeios, o que fazer? Só podemos sentar aqui. Aos 61 anos e com os olhos inchados de cansaço, Giyurian não consegue imaginar quando as bombas vão parar e a vida vai voltar ao normal na cidade. Não sei, quem sabe. Ninguém pode dizer. Pode durar muito tempo ou hoje pode ser o último dia. Gostaríamos que hoje fosse o último dia, mas não sabemos quanto tempo vai durar. Há cerca de 10 km da linha de frente, Marta Kert foi abandonada pelos quase 5 mil habitantes. Entre os que deixaram a cidade estão os dois filhos do prefeito que foram para a guerra e sua esposa que está na capital da Armênia, Erevan. As tentativas de cessar fogo entre as partes foram frustradas após acusações mútuas de violações nos acordos alcançados. Mais de 800 mortes foram confirmadas pelos dois países, mas o número real de óbitos pode ser muito maior, já que ambos os lados afirmam ter eliminado milhares de soldados inimigos. Atenção e ação e ação e ação e ação e ação. A CIDADE NO BRASIL